Aproximadamente 4 mil pacientes que aguardam na fila de espera por uma cirurgia em Ipatinga devem ser beneficiados com a inauguração de um bloco cirúrgico com 4 salas para o procedimento no Hospital Municipal. Ah, notícia é boa! Nossa equipe acompanhou lá, pode balançar. O bloco cirúrgico foi montado em uma área de aproximadamente 500 metros quadrados no Hospital Municipal de Ipatinga. São 4 salas de cirurgia que vão atender a pacientes que estão na fila de espera para procedimentos de baixa e média complexidade. De acordo com a Secretaria de Saúde, aproximadamente 4 mil pessoas estão na fila de espera aguardando por uma cirurgia de baixa e média complexidade. E muitas delas chegam a esperar em média 8 anos. A expectativa da Prefeitura é de que pelo menos 350 cirurgias eletivas sejam realizadas por mês. Nós temos hoje pacientes aguardando uma cirurgia de espera já há 6, 7, alguns casos, 8 anos aqui no nosso município. Qual é o nosso grande objetivo? No ano passado, nós iniciamos o programa Fila Zero de cirurgias eletivas, onde nós já realizamos várias dessas cirurgias. Porém, agora com o nosso bloco cirúrgico inaugurado e onde ele já vai começar a funcionar, fazendo esses atendimentos às pessoas. A partir de amanhã, nós damos ali um pontapé inicial muito grande para que a gente possa ampliar esse serviço e reduzir o tempo de espera dessas cirurgias eletivas, onde nós temos um objetivo de zerar toda essa demanda reprimida até o final do ano que vem, se Deus permitir. Durante a inauguração, o prefeito de Ipatinga assinou com a Fundação São Francisco Xavier, gestora do Hospital Márcio Cunha, uma parceria que garante a gestão do centro cirúrgico. Além das salas de cirurgia, a unidade vai contar com ala de recuperação, farmácia, salas de esterilização e de espera. O investimento foi de aproximadamente 4 milhões de reais. Aí, vida longa aí, patinga, né? Viva a saúde de Ipatinga!